Música 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 Maluco, não adianta correio, fica paradinho Seguinte Onde é que tem as lojas dos correios aqui perto O que? A loja dos correios, onde põe a carta Com o selo, com as pessoas dos outros estados Tem um correio ali Baixa o braço, maluco! Tá louco? Quer chamar atenção o bonecão do posto? Fica tranquilão aí de bico fechado O que tá acontecendo aqui? Tava pedindo informação oficial Pedindo informação? Você acha que a gente é otário ou vagabundo? Não, só pedi informação mesmo Ele te assaltou? Não, ele... Ele te ameaçou, né? O que ele fez? Estuprou, foi isso? Não, não, não me estuprou O cara tá resistindo O estado de choque Foi estuprado lá, tá com medo? Você ameaçou ele, rapaz O que é isso, seu policial? Errou Fala, não ouvi direito, fala Eu não fiz nada Eu não pedi informação É, ele pediu informação Ele botou um cabo de vassoura na sua boca O cara te ameaçou? Não, não falou isso Cara, a polícia já tá aqui Pode falar pra gente A gente tá aqui pra te proteger Ele só pediu informação um dia ao correio E eu falei O que é que a gente faz? O estado de choque foi estuprado, certeza Estuprou Vem cá O que você fez com o menininho ali? Eu não fiz nada Não, pera aí Não faz isso com o cara Sabe quem tem uma cara de menininho? Não, pera aí Eu não tenho cara de menininho Mas o que ele tá fazendo, seu policial? Para com isso Comeu a rosquinha dele, foi? Foi gostosinho Não, pera aí Não, pera aí Não, pera aí Não, pera aí Eu tava saindo da faculdade Ele me perguntou onde eram os correios Eu apontei pra lá É só isso Fala com isso Fala, o que você fez com a mocinha? Não fiz nada Claro, é bonitinha Que isso, cara Só atirou no cara Não, lado com o cara Ele não fez nada Se você não falar Esse cara vai voltar pra rua E vai fazer isso com mais gente Fala pra gente Você não fez nada Você apilou a janta dele Do bonitinho ali Que nojo isso, seu policial Você não fez nada Sargento, a gente tá perdendo nosso tempo aqui Ele não vai falar A menina, ela tá gostando Vambora Cara Você tá bem? Eu tô todo arredentado Você precisa que faça alguma coisa? Eu preciso Abra tua boca Eu vou encher lá com meu cabo de vassoura agora Vem Vem